Olá, meu nome é Guilherme e eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UNB. Hoje vou falar um pouco sobre o uso do coderunner no Moodle. Os alunos têm que desenvolver as habilidades de programação nas disciplinas introdutórias. Então temos muitas atividades práticas. Como eles ainda estão aprendendo, a gente queria uma forma mais ágil de dar o feedback para eles dos trabalhos. E o juiz eletrônico é um programa que faz isso. Basicamente ele apresenta um problema e corrige a solução apresentada pelo aluno de forma automática. Essa apresentação do problema envolve fornecer todo o contexto e as informações necessárias para a resolução, explicitar o formato dos dados que serão fornecidos como entrada e saída do programa, mostrar alguns exemplos ilustrativos, os casos de teste e avaliação envolve verificar de forma automática o comportamento desse programa em uma bateria de casos e dar um resultado automaticamente. O coderunner é um juiz eletrônico integrado com o Moodle. O que ele faz é definir um novo tipo de questão, a resposta deve ser código. As questões funcionam como as outras, então elas podem ser usadas em questionários e ele aceita uma série de linguagens de programação, programas completos ou apenas um trecho e testa só o comportamento. Então ele não avalia nem a sintaxe, nem o estilo, nem a implementação. Essa que fica uma questão do coderunner, cada docente pode escolher um formato, mas eu sigo esse modelo conforme utilizado nas competições de programação competitiva em todo o mundo. Eu começo apresentando o contexto especificando o problema, depois a especificação dos formatos de entrada e saída, com um ou mais exemplos, nesse caso só tem um para facilitar, e eu gosto de acrescentar uma explicação adicional em algumas questões, porque isso ajuda muito quando os alunos ficam travados na resolução do problema, principalmente se ele for um pouco mais complexo. Depois de uma submissão, o resultado tem essa aparência. Todo problema deveria ter um conjunto razoavelmente grande de casos de testes. Esses casos são divididos em três categorias. A primeira é de exemplos, que aparecem junto com o problema. A segunda são os testes visíveis, que são apresentados para o aluno aluno, depois de ele ter feito alguma submissão. E a terceira são os casos escondidos, que não são apresentados para o aluno em nenhum momento. Aqui eu estou indicando onde que houve a falha, nesse caso de teste específico, e eu mostro que o resultado também pode ser parcial, em função da quantidade de testes corretos, em relação ao total de testes. A gente abre aqui a instância de um curso, e é só tentar criar uma questão aqui no banco de questões. O que eu vou fazer é criar uma nova questão aqui, do tipo coderunner. O resultado que aparece é assim, né? E tem uma série de configurações aqui, eu não vou passar por todas, mas a documentação é bem extensa, então você pode avaliar isso e se informar mais sem problemas. Vamos lá. O primeiro passo é definir qual que é o tipo de questão. Na verdade, eu escolhi qual que é a linguagem que você vai utilizar, nesse exemplo eu vou usar Python 3. Não vou entrar em detalhes nessas configurações, são bem interessantes, essa é a marcação para avaliação parcial ou não, eu vou desabilitar, e não vou definir penalidades em caso de tentativas erradas. Aqui a gente define o nome da função, então eu vou definir que essa é a FISBUS E aqui vem o texto, que é o que é apresentado para o aluno, né? Que dá todas as informações. Eu já tenho isso preparado, então, vou só copiar e colar para vocês verem. Aqui a descrição do problema, né? A especificação do que eu espero, a descrição da entrada, a descrição da saída. Basicamente, não tem uma entrada envolvida, mas eu vou fazer testes com valores de 1 até 4 milhões. E o que o aluno tem que fazer é definir a função FISBUS que segue essas regras. Então, se o número que for dado for múltiplo de 3, ele fala FIS, se for múltiplo de 5, ele fala BUS, e se for múltiplo de 3 e 5, ele fala FISBUS. Se não, ele simplesmente diz qual que é o número que foi dado. É esse o problema. Feedback é uma consideração bem interessante, né? É o que é apresentado para o aluno depois que ele ou tentou ou respondeu a questão corretamente. Eu geralmente configuro como uma descrição da solução. Não exatamente a solução, mas uma descrição de modo que depois que ele passou, ele consiga entender o que que era esperado. É bem interessante porque ele pode ver uma solução como eu esperava que fosse, e talvez seja diferente do que ele tem elaborado. Aqui vem a resposta da questão. É muito importante incluir, porque ela facilita muito a elaboração do restante da questão. Eu vou demonstrar isso a seguir. Além disso, ela serve como referência, no caso o feedback, se você quiser configurar assim a questão. É outra coisa que eu acho bem interessante. Então a resposta que eu elaborei para essa, é essa questão, e aqui tem a opção de validar ao salvar. A recomendação mais importante que eu faço para todos é marcar isso, tá? O que isso faz é aplicar esse código da resposta para todo caso de teste. Então, isso verifica que seu código está funcionando, que os seus casos de teste estão adequados a ele, e ajuda a garantir a corretude da questão. É bastante importante. Vou pular essas configurações e vou vir aqui para os exemplos de casos de teste. Então, a primeira caixa define aqui as instruções que vão ser executadas só para esse caso de teste. Essa segunda caixa define o valor de entrada, o que vai ser fornecido para o programa, e essa terceira caixa, o que vai ser recebido do programa, o que ele vai produzir de saída. Essas são as principais opções, né? E como o que eu estou testando aqui é a função FizBus, que foi o que eu solicitei, eu vou testar FizBus de um número qualquer. Para esse número, não tem entrada, os casos de teste estão definidos sem entrada, o que eu espero que ele mostre para essa saída, como 13 não é múltiplo de 3 nem de 5, eu espero que seja o próprio número. E aí, eu verifico as propriedades, se eu quero que esse caso de teste seja apresentado como exemplo, e eu vou querer, e se eu quero que ele seja apresentado ao aluno depois de alguma tentativa, que eu vou deixar também. Então, com isso aqui eu configuro um caso de teste, e é o mínimo necessário para eu ter uma questão. Eu vou salvar, só para verificar, ok, deu tudo certo. Eu tenho esse caso, aqui tudo pronto, essa função, essa chamada está correta, e esse aqui é a resposta adequada. Então, para acrescentar um segundo teste, eu vou fazer mais opções, volto para a posição dele aqui, o segundo caso vai ser uma coisa mais interessante, mas eu vou aproveitar isso aqui para mostrar como que a verificação com a resposta é interessante. Vou escrever o nome de uma função que não existe, só fiz, por exemplo, e eu vou botar uma saída que também é errada, só para a entrada, a saída que é incorreta nesse caso, só para a gente testar. E aí eu vou salvar, e continuar editando. o que ele faz é processar e me indicar, olha, alguma coisa está errada. O que é? No caso de teste 2, quando você tenta fazer isso, ele diz, olha, eu não conheço a função fiz, ela não foi definida. É claro que a gente está testando fiz 2. Então, essa validação aqui, me mostrou que eu criei um caso de teste errado, eu posso vir corrigir. O nome da função é fizBus. novamente eu tenho algum problema. Qual que é? Erro entre o que é esperado e o que foi fornecido. Então, eu recebi fiz aqui, mas eu falei que eu esperava o valor 7, que está errado, alguma coisa está estranha. Então, eu tenho que corrigir isso aqui. na verdade não é 7, é fiz. Porque 9 é múltiplo de 3. E aí, passou. Então, eu já tenho agora 2 casos que estão corretos. Eu vou marcar esse aqui também como exemplo. E vou... Vou fazer um último. Eu vou marcar esse caso aqui também como exemplo. E aí, vou acrescentar mais testes, porque o que eu recomendo são pelo menos 10 casos de teste, para você conseguir fazer uma coisa um pouco mais abrangente. Então, fiz bus de 9, aí, fiz bus de, por exemplo, 50, fiz bus de 15, para testar o caso em que ali é os 2, fiz bus de um número um pouco maior, por exemplo. E aí, lembrando que, os meus casos de teste, eu especifiquei que a entrada vai até 4 milhões, é interessante fazer testes de valores maiores também. Então, eu vou botar aqui mais testes de um valor bem grande, de, por exemplo, um milhão e alguma coisa, e vocês devem ter percebido que eu não estou botando a saída, porque quando ele vai verificar os casos de teste com o meu programa, o que ele faz é ver que a saída está vazia, e é diferente do que é esperado, ele vai me dar o que o programa gera, e vai me dar a opção de copiar o que ele gerou para cá. Então, eu não preciso ficar digitando todas as respostas para um caso grande como esse. Além disso, eu vou botar, não sei, outro valor aqui, os casos limites. É sempre bom testar os valores mínimo, que nesse caso é 1, e máximo, que é 4 milhões. 4 milhões. Para verificar se o programa realmente consegue passar por toda o espectro de entradas e processá-las corretamente. E um último caso aqui, por exemplo, 99 mil. Então, eu vou aproveitar para esconder esse caso grande, então, eu vou tornar esse caso de teste um caso escondido, esse também, e esse também. Eu sempre deixo pelo menos 3 desses casos escondidos para os alunos. E aí salvar as mudanças. Então, ele aponta o erro porque eu não puse os valores. E aí, aqui estão as respostas para cada um dos casos. quando é 1, o resultado é 1. Quando os números são números e não são múltiplos dos outros casos, ele define para mim qualquer resposta. Eu aproveito isso aqui para conseguir gerar sem precisar escrever tudo. parece que não é muito útil para esse caso porque a resposta é curta, mas depois eu vou mostrar um exemplo onde a resposta é bem longa e isso faz muita diferença. E por fim, eu vou acrescentar os tags aqui, os rótulos que servem para você filtrar essas questões no banco na hora que você quiser, por exemplo, gerar um teste aleatório. Então, eu sempre boto qual é a linguagem de programação utilizada, eu sempre boto qual é o nível dessa questão, então, esse é um nível fácil. E, a gente pode botar qualquer outra coisa que seja interessante para servir como filtro. Por exemplo, qual é o conceito envolvido, talvez a string, ou ordenação, ou qual seria a abordagem da solução, digamos, programação dinâmica. Dinâmica. Mas, nesse caso, como não envolve essas coisas, vou deixar só esses caras mesmo. E salvo. Então, até agora, eu tenho a questão que eu acabei de criar, né, que eu consigo visualizar e ela fica dessa forma. Problema, os exemplos, e como eu faço para verificar. Bom, agora eu vou mostrar a mesma ideia, mas mudando a forma do teste para usar a entrada. Eu abri uma questão que eu já tinha pronta, ela é praticamente a mesma questão que eu fiz antes, mas o problema é um pouquinho diferente, ele tem que fazer um programa completo que vai ler o valor e aí mostrar toda a sequência que tem que ser dito até esse valor n. Aí, nesse caso, eu diminuí um pouco a entrada para não ficar muito grande. Então, a entrada vai ser um número de 1 até n e a saída vão ser n linhas cada um apresentando o que deve ser dito para cada um dos elementos da sequência numérica do OfficeBus. Aqui, a nota explica o que está acontecendo no primeiro exemplo para tentar reforçar o que eu estou esperando do aluno. Esse é o programa de resposta, sempre marcando para validar. Primeiro caso, não é uma instrução de código, é um valor de entrada. Então, eu estou dando o valor 5, o aluno tem que ler esse valor e apresentar toda a sequência de 1 até 5 usando o OfficeBus, que é esse caso. Esse primeiro exemplo, esse primeiro teste vai de exemplo, depois, o número 2 de entrada, ele tem que mostrar um 2 só, esse eu não vou botar de exemplo, e aí eu crio mais 10 outros casos, e aí sempre ao final, por exemplo, 79 eu escondo, esse caso, não vai ser apresentado, e os valores limites, 1 e 100. E aí, esse aqui é um exemplo de como a parte de validação pode ser útil. Eu não botei a saída esperada, é muita coisa para ficar digitando, mas, eu posso aproveitar a estrutura do programa para ele gerar para mim. Então, ele reclama que o caso de teste 10, eu falei que não ia ter nada, mas tem toda a sequência até 10, até 100. e é por isso que eu falei que é interessante ter, usar essa abordagem. Então, copio daqui para o que é esperado, ele ajusta a questão, botando todos os casos aqui para mim na saída, até o centésimo. Escondido, com o rótulo Python e abordagem média, salvo as mudanças e agora tenho mais uma questão pronta no programa inteiro. Voltando aqui para a apresentação, eu vou falar um pouco das dificuldades de incorporar essa ferramenta. Para os docentes, é um jeito diferente de elaborar questões, não só porque o formato é mais restrito, mas também pela necessidade de como apresentar as informações que ela precisa ser autocontida. Além disso, o uso desse tipo de questão implica que não vai ter um professor explicando algum mal entendido ou corrigindo alguma coisa que esteja mal escrita nela. Então, ela tem que estar toda correta e tem que ter todas as informações que o aluno precisa para resolver o problema. Avaliação em cima do comportamento do programa. Então, não se olhe o que o aluno estava pensando, o que ele estava tentando fazer, se ele só esqueceu um ponto e vírgula, se quase funciona ou não. Avaliação é muito simples. Ou funciona completamente ou então não tem nota. E isso pode ser um problema na avaliação de algum... do ponto de vista de alguns professores. Além disso, ela é feita novamente em cima do comportamento e não sobre a implementação do aluno. E isso pode causar dificuldades para avaliar certos conceitos. Por exemplo, se você quiser avaliar os conhecimentos de um aluno sobre recursão, mas ele resolveu o problema de forma interativa, então ele está resolvendo o problema e ele está conseguindo o resultado correto, ele vai ser aprovado na questão, mas você não vai estar avaliando o que você queria antes. Então, isso pode ser um problema, mas dá para contornar na forma como você elabora e principalmente como você testa a questão. Quanto aos alunos, muitos têm dificuldade de se adaptar à ferramenta, mas depois eles acabam se acostumando. Eles reclamam muito dos testes escondidos, acham injusto não terem acesso a isso, mas é explicar que faz parte da avaliação e que é necessário que haja esse tipo de caso. Por fim, às vezes, o code runner apresenta certas mensagens de erro esotéricas, elas não estão associadas diretamente com o código do aluno, estão associadas ao processo da correção, então não serve para o aluno tentar corrigir o problema dele e, pelo contrário, acaba confundindo ele ainda mais. Então é algo que tem que tomar cuidado, mas ocorre com pouca frequência e menos ainda à medida que você vai adquirindo experiência na elaboração das questões. Uma forma de ajudar os alunos nas dificuldades deles é disponibilizar uma lista de respostas para as dúvidas mais frequentes. Então, ah, como que funciona a correção automática? Comparação da entrada e saída explicar esse processo. Os alunos que estão começando a programar geralmente informam ao usuário o que eles querem de informação. Não funciona assim com o juiz automático. Então tem que explicar que não tem as mensagens solicitando dados nem apresentando. Tem que ser tudo exatamente no formato que é definido. Muitos alunos têm dificuldades em ler a entrada no formato dado e de apresentar no formato exigido. Então é bom sempre praticar um pouco como receber e fornecer dados na linguagem de programação. algumas perguntas tem que validar a entrada. Sempre mostrar que os casos de teste estão dentro do que foi especificado então não tem necessidade de se validar a entrada. A maioria deles acha que o programa está certo e aí reclama que a correção está incorreta. Isso é... em questões bem feitas isso é muito raro de acontecer. Então tem que explicar que provavelmente ele não está considerando algum caso de teste geralmente escondido que deveria estar de acordo com as especificações mas que o aluno por acaso não percebeu. Inclusão de outras bibliotecas depende então Python vem com a instalação padrão os módulos padrões podem ser inclusos em C por exemplo algumas bibliotecas padrões também podem ser incluídas a meta a string mas isso implica em flag de compilação que tem que ser especificado então dá para incluir algumas mas tem que ver a configuração exata disso e por fim muitos deles tem dificuldade de entender que copiar e colar não é a coisa certa é algo que precisa ser explicado e evitado. No caso dos docentes eu montei um checklist para tentar ajudar na elaboração das questões indicando os principais pontos então na hora de gerar o texto tomar muito cuidado em apresentar o contexto garantir que ele é suficiente garantir que ele está claro e bem escrito explicitar se tem alguma coisa que está sendo feita ou fornecida na parte de verificação para o aluno explicitar o formato da entrada garantir mostrar quais serão os intervalos e garantir que os números das entradas vai estar dentro desses intervalos tem que tomar muito cuidado com o tipo de dado tem uns problemas de precisão de memória mesma coisa para a saída de dados e a questão de observações extras que são optativas mas são interessantes no caso da resposta código específico eu acho sempre interessante incluir o feedback obviamente ativar a validação é muito importante e aí se você está mostrando o código então lembre-se que o pessoal vai ver isso e que deveria ser fácil de ver e entender o que está sendo apresentado então tem uma série de sugestões para facilitar o entendimento do código pelo aluno na elaboração dos casos de teste quanto mais teste melhor eu sempre boto pelo menos 10 sugiro que apresentar até 3 de exemplos e pelo menos 3 escondidos fica a critério de cada um definir essas coisas mas essa configuração tem funcionado bem tem que lembrar sempre de testar as condições de contorno e já que o código vai ser apresentado para os alunos ele tem que ser fácil de ser entendido além disso tem que tomar algum cuidado com a formatação da saída por questões de erro de aproximação então tomar cuidado com isso e também com o tamanho o code runner tem certas limitações do que ele aceita como entrada do que ele aceita como saída a definição das tags como eu disse eu defino qualquer linguagem qualquer dificuldade mas sempre incluir algumas para facilitar a busca delas no banco de dados para facilitar a elaboração de um questionário com questões aleatórias sempre faça visualização prévia isso permite que você veja a questão como um todo como ela vai ser apresentada para o aluno então é uma chance de você olhar tudo o que você fez para tentar garantir que o trabalho está completo e bem feito depois que você fez tudo isso pede para alguém revisar por mais cuidadoso que você seja por mais diligente sempre sempre passa alguma coisa errada e aí é sempre bom ter alguém conferindo o que você fez bom concluindo o code running é uma excelente ferramenta funciona muito bem os alunos reclamam no começo mas depois gostam e é necessário um grande esforço de preparação do banco de questões dá bastante trabalho elaborar as questões formatá-las corretamente e em quantidade suficiente então é um investimento pesado mas uma vez que você fez isso o esforço para reutilizar é mínimo então todo esse custo é amortizado nas interações subsequentes da sua disciplina com certeza vale a pena espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida pode tentar entrar em contato comigo aqui no meu e-mail e boa sorte utilizando o code runner vocês e ou vocês ou 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 Obrigado.